NETINHO Quando eu vi suas palavras, o meu mundo desabou Hoje estou agradecido, porque tenho um novo amor E aí, tudo foi se ajeitando, o meu coração ferido Com o tempo foi curando Quando o amor se vai, logo o outro vem Eu tenho um novo amor, eu sou feliz também Quando o amor se vai, logo o outro vem Eu tenho um novo amor, eu sou feliz também Eu não quis acreditar Quando você me falou Que não me queria mais, que já tenho um novo amor Quando eu vi suas palavras, o meu mundo desabou Hoje estou agradecido, porque tenho um novo amor E aí, tudo foi se ajeitando O meu coração ferido, com o tempo foi curando Quando o amor se vai, logo o outro vem Eu tenho um novo amor, eu sou feliz também Quando o amor se vai, logo o outro vem Quando o amor se vai, logo o outro vem Eu tenho um novo amor, eu sou feliz também Quando o amor se vai, logo o outro vem Eu tenho um novo amor, eu sou feliz também Eu tenho um novo amor, eu sou feliz também Toda vez que você chega, eu fico assim Todo sem jeito Vira as corta e disfarça o meu olhar Meio aceso Fico olhando Fico olhando a nossa foto Na parede Do nosso casamento Traz lembrança do passado Que se foi Ah, como está doendo Ah, coração que sofre Ah, como é grande a dor Ah, coração que sofre Ah, como é triste amar E morrer por amor Fico olhando a nossa foto Na parede Do nosso casamento Traz lembrança do passado Traz lembrança do passado Que se foi Ah, como está doendo Ah, coração que sofre Ah, como é grande a dor Ah, coração que sofre Ah, coração que sofre Ah, como é triste amar E morrer por amor Ah, coração que sofre 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 Atic Ah, coração que sofre Ah, coração que sofre Feito pássaro voando, procurando onde posar Voei sobre o oceano, pra poder te encontrar E te vendo cara a cara, vejo que nada mudou Mas mudou o meu destino, você tem um novo amor Que pena que viagem longa, só pra ver você O que a distância não fez esquecer Quem tirou você de vez do coração Agora vejo frente a frente, sem poder te amar Mesmo sem querer tenho que acreditar Que tudo foi apenas uma ilusão E te vendo cara a cara, vejo que nada mudou Mas mudou o meu destino, você tem um novo amor Que pena que viagem longa, só pra ver você O que a distância não fez esquecer Quem tirou você de vez do coração Agora vejo frente a frente, sem poder te amar Mesmo sem querer tenho que acreditar Que tudo foi apenas uma ilusão Que tudo foi apenas uma ilusão Que pena que viagem longa, só pra ver você Música 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 Legenda Adriana Zanotto